No próximo capítulo da novela Renascer. João Pedro confronta Egídio. Egídio tranca a filha no quarto. João Pedro se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira. Sandra foge da fazenda do pai e vai para a casa de João Pedro. João Pedro beija Sandra, mas pensa em Mariana. Egídio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Belarmino. Inácio alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro. Morena defende João Pedro, quando José Inocêncio reclama do filho. Damião comenta com Deocleciano e Zinha, que sentiu cheiro de morte na conversa de José Inocêncio com Egídio. Legenda Adriana Zanotto